Se inscreva no canal Deixa o like, bebê Deixa o like, bebê Eu tô na Austrália Eu tô na Austrália porque nós vamos gravar uma série de programas que vocês vão adorar A gente vai falar de bichos estranhos Sai daqui Sai daqui Nossa, eu perguei muita sorte, galera O que é aquilo ali? O que foi isso? O que tá acontecendo? Nossa Nós vamos perder os últimos sempre tem mais do que nove Nós estamos com sete Nossa Ah, mas pelo menos se nós morrer, como nós estamos em segundo lugar, galera? A gente estava olhando os cangurus de arborícolas A gente estava saindo esses cangurus Estava indo para frente Esperou eles vim de frente Ai, então não Ganhamos, galera Recuperemos troféus Vamos jogar mais um, né? A última Depois eu vou tomar banho para missão Esse cara com certeza deve ser ruim, galera Eu pensei que os caras devem ser ruins pelos bonecos E pelo nome O nome é de reboot Vocês jogam Free Fire? Eu jogo Não, não me mata não Não Corre negada Deixa o like, bebê Um duro morreu Só tem eu e mais um duro Nós dois contra mais dois Descem até o chão Que são os únicos cangurus Que podem caminhar Porque os outros cangurus fazem Ah, fica me segundo, galerinha Tá, galerinha Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Então Falou Ai, sim